Quando você estiver de mãos dadas, talvez quando você estiver fazendo amor com o teu marido, com a tua esposa, ele vai trazer a tua mente, porque é do interesse dele, você é mentiroso, você está enganando, enganando com conhecimento de Deus, enquanto não revelamos a mentira, enquanto não agimos com a verdade, nós nos tornamos refém do mal. Certa vez, um irmão, que não era segredo, nos procurou, e disse assim, eu errei, e eu me arrependi, e eu fui no meu pastor, e ele me aconselhou, a não falar a verdade do meu marido. E nós todos, quando somos procurados, nós não falamos do nosso fascismo, eu e você temos a verdade. E nós falamos do velho, enquanto tu não revelar a verdade, tu vai ser escravo dessa mentira. E qualquer ambiente que esteja no meu marido, melhor que seja, tu vai ser cobrado, tu vai te sentir pago, porque a pessoa que tu mais amas, tu não está sendo digna, a ponto de ser totalmente transparente, e vai estar permanentemente dentro do teu relacionamento com a mentira. Jesus, Jesus é a verdade, nós falamos para ela, se você quiser deixar de ser refém do mal, fala, não agora, porque precisa preparar o outro lado, entra em oração, coloca o teu coração na presença de Deus. Se tu realmente te arrependeu, é imponente de Deus, que o outro lado, por mais difícil que seja, venha a entender e a te perdoar. Olha a Deus, que Deus vai te mostrar o dia e a hora, de você deixar de ser escrava do mal, de ser escrava dessa mentira. Não carregue-se, que isso vai ser um pago que você vai ter que carregar a vida inteira, para você que você decida revelar a liberdade. Foi ela para casa, e nós percebemos que ela estava arrepentida. E chegou um dia que nós estávamos ministrando para casais, para dialogos, nós tivemos um ano e pouco fazendo isso. Foi o primeiro culto, a igreja que nós estávamos ministrando para casais, e eu confesso, que eu não lembro o que foi que eu preguei, mas quando ele tomou o culto, ela se procurou. E disse assim, durante este culto, o Senhor me disse que eu preciso revelar a verdade, para ele, agora. Eu vou chegar em casa, e vou falar, eu peço que a igreja, substitua esse imóvel, essa mudança que o Senhor nos propõe hoje. E assim como você já tirou o imóvel da justificativa, ele tomou o dívida, e trocou todo o imóvel chamado das forças. E nós venhamos trocar o imóvel chamado mentira, pelo imóvel chamado verdade. E terminou aquele culto, e eu fui para casa, e fui orar, e disse, Senhor, é uma situação muito difícil. É uma situação em que, ele vai reagir de uma forma, que pode ser, de agressão verbal, e até mesmo de agressão física. Quem sabe, ela, ao revelar a verdade, vai fazer o que ele precisa, pela aceitação. Mas Senhor, o que nós falamos a ela, foi a verdade. E a Tua Palavra diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se nós, dentro do relacionamento, usamos a mentira, estamos usando, como exemplo, Satanás. Mas o que nós falamos a ela, é que nós queremos, que ela leve para dentro do relacionamento, Cristo, a verdade, e Tua Palavra, e toca no coração dela. Para que seja o Espírito Santo de Deus, através da vida dela. Mas toca no coração dele, para que possa me sofrer, que vai te desprezer, vai te frustrar, vai te decepcionar. Mas que te pede perdão, porque Tu tens, Deus, interesse na manutenção desse casamento. Na mesma semana, que nós vemos, chegando de maldade na igreja. O casamento está na manutenção desse casamento, mas separado. Verdade, transparência. Sabe como é que acontece a transparência? Examinando-se mesmo, você vai fazer uma questão de ser uma transparência. Acaso, o Espírito tem a minha esposa e diz, não precisa de ver o que é? E se faz com a gente. Eu não estou dizendo que nós somos exemplos. A Palavra serve para nós, nós precisamos buscar ser referenciais da Palavra do Senhor. Mas o interesse da resposta, eu tenho interesse em ser transparente. Eu tenho interesse em ser a verdade, em uma vida da mesma forma. O que nós venhamos substituir nessa noite. Tudo e qualquer ministro. Eu não vejo a mentira como uma solução, muitas vezes. Eu ministro para preservá-la. Se eu falasse a verdade, eu ia criar muitos problemas. Não há problema maior do que você dar na intimidade, através da mentira, para que o mal se estabeleça dentro da casa. E você fique em frente a essa mentira. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu quero propor rapidamente, que a maniete me traga a outros. Muitos terão falos, vocês terão uma oportunidade. Deus o sabe da nossa vida. Eu nem pensava em estar aqui. Uma coisa que nós temos que tirar do móvel, que nós temos que tirar dessas planças que o Senhor nos propõe, é a ira. Mas será que eu posso? O que nós temos que fazer, é que nós temos que ligar todas essas coisas, uma para chegar no resultado para a outra. É que não me acomodaram a justiça de tirar do móvel. Eu lembro que Deus chegou para cá, e já me mandou um cara maior, e diz assim, Por que tiraste? Por que, que o teu semblante está a descair? Caindo em um cara maior, e ofertou a mal ao Senhor. E por Abel ter ofertado bem, o Senhor foi justo e sagrado da oferta de Abel, e não sagrado de cair nessa oferta. Então Abel não demorou, a oferta de Abel, Deus não demorou, ao ser justo e sagrado da oferta de Abel, e não ter se agradado de cair nessa oferta. Daí Deus chegou, e a cair já maquinando, fazendo mal para o seu irmão, Deus disse assim, Por que tiraste? E por que descaíram o semblante? O semblante, ele mostra o mundo do nosso sentimento. Muitas vezes nós percebemos, a fisionomia de uma pessoa, o rosto de uma pessoa, o semblante de uma pessoa, serve estar feliz. Muitas vezes nós dizemos, por que está tão feliz? Porque a pessoa, ele diz que está feliz. Você olha no semblante, percebe que está feliz. Por que está triste? Porque você olha no semblante, percebe que está feliz. Deus, no irmão, o semblante de cair, ele diz, por que tiraste? Por que que o semblante está descaído? Ele olha para o semblante de cair, e percebe que se estira. E daí ele diz, para cair, Se o pecado bate a cor, e o desejo vem contra ti, que está irado, Deus diz para cair, cair a ti, dominá-lo. O que que isso quer dizer, e eu não gosto também do meu relacionamento? O Senhor diz, que a minha ira, ela pode ser controlada por mim. Irmão Júnior, a palavra de Deus também diz, irai-nos. Mas diz assim, e não peguei-se. O que que quer dizer, o Senhor com isso? Que nós, no relacionamento, dentro da nossa casa, muitas vezes, podemos ter razão para nos irar. Mas que nós não devemos pecar. Diz a palavra do Senhor, e a ira, ela faz parte, da nossa carne. Mas ela diz, que o domínio próprio, é uma virtude de fruto do Espírito. Aquele que tem conhecimento da palavra, aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Eu, como carne, eu tenho todas as obras da carne, na minha carne. Você, como homem, como mulher de Deus. Como tem o Espírito Santo de Deus. Tem todas as virtudes do fruto do Espírito Santo, contigo. A questão é, o que que nós vamos usar? As obras da carne, ou as virtudes do Espírito? Quantas vezes, você se surpreendeu com alguém se tornando violento? Dizendo coisas que você não imaginava que poderia dizer. Mas tal pessoa é tão calma. Eu nunca vi ela tão mirada. Eu nunca vi ela dessa maneira. Ei, existem as obras da carne, que estão em nós. Mas existem as virtudes do Espírito, que também estão em nós. Cabe a nós decidir, alimentar o Espírito. Para que na hora que a carne tenha vontade de se manifestar. Eu uso o domínio próprio. E não justifique a linha. Eu estou mirado, porque tu tiraste. Eu falei isso, porque tu falaste. Eu quero lembrar que. A palavra de Deus também diz. Que cada um responderá a Deus. O que fizer através do seu ponto. Isso vale para o relacionamento. Isso vale para o casamento. Deus uniu e fez uma só carne. Mas a avaliação também é individual. O Senhor olha para o marido. Atribui responsabilidades para o marido. Ajuda o marido. Fala com o marido. Aperfeiçoa o marido. Abençoa o marido. A mesma forma o meu esposo. Não justifique mais a ira. Como se fosse algo que não pudesse ser comprovado. Nós não poderemos satanizar tudo. Mas grandes problemas. Dentro do relacionamento. Tenho o risco espiritual. É por isso que muitas vezes vai ao psicólogo. Vai até mesmo ao psicólogo. Que são. Pessoas importantes. Úteis à sociedade. Que estudam para isso. Que são capazes. Paz. Mas se a origem do problema dele. Que caso. For espiritual. Só de forma espiritual. Muitas vezes. Eu quero usar. Nessa hora da ira. Nós. Damos lugar. Ao diabo. Quando Pedro. Disse Jesus. Nós não permitiremos. Que tu passe pelas coisas. Que tu disse que há para achar. O Senhor disse. Vai para trás sacanás. Porque tu não cogitas coisas de Deus. Pedro era um discípulo. Pedro andava por Jesus. Mas lhe emprestou a sua boca ao mal. Nós mesmos. Sermos homens e mulheres de Deus. Nós mesmos. Sermos batizados. Na água e no Espírito Santo. Se nós não vigiarmos. Nós tínhamos que emprestar. A nossa boca para o mal. Certa vez. Quando eu pegava sobre isso. O Espírito Santo. Testificou. Que pessoas não aceitavam. Ser consideradas iradas. Por serem de distância. E o Senhor me fez. Propor na hora da igreja. Duas situações. Por relação a ele. Propõe a igreja do Senhor. Que eles façam o teste do que esteve. Se eles dão. Ou não dão lugar ao mal. Dentro da casa deles. Se ao invés de serem instrumento. De Deus. Às vezes se transformam. Em instrumento do mal. Dentro da sua casa. E qual é o teste do esteve? No momento da ira. No momento da discussão. No momento do... Paz voltar. No momento do acusar. Tem a mão com o outro. Muito difícil, não é? Mas vão discutir. Vão brigar. Vão se instigar. Na frente do espelho. E pede para cada um deles. Observar. O seu próprio semplante. E eles vão perceber. Que o mesmo mal. Que estava em cair. E que tornou. O seu semplante descaído. Vai estar no semplante da esposa. Vai estar no semplante do marido. O marido vai olhar para ele mesmo. E vai ver o semplante descaído. A mulher vai ver o semplante descaído. Ele vai dizer. Eu não sou aquele amigo. Aquele amigo não é o homem de Deus. Quem está falando. O seu mesmo se engana. Não sou eu. Mas é o mal. A verdade ali. Ela vai dizer a mesma coisa. E a briga vai. Acabar naquele exato momento. Porque ele não vai entrar. A olhar para o seu semplante descaído. Ela. Da mesma forma. Não vai. Conseguir. Olhar por muito tempo. Para o seu semplante descaído. Naquele momento. Estamos sempre escondendo o mal. Dentro da casa. É com isso. Versículo Iamós. Capítulo 3. Versículo 3. Mandarão dois juntos. Se não estiver em acordo. Tirem a ira. Lembre-se. O que Deus disse. A cair. Cabe a ti. Dominar essa ira. Cabe a ti. Dominar esse mal pensamento. Cabe a ti. Dominar. Isso que o mal já colocou na tua mente. De meu pensamento. Para que o Senhor. Possa. Realmente. Ser um agente de Deus. Que você. Que a vencer. Esse agente de Deus. Para que Jesus. Como agente de Deus. Possa nos transformar. Com agente de Deus. E tirar esse imóvel. De dentro. Da nossa casa. Que o melhete vai trocar. Para que nós. Vamos tirar. Essas danças. Que o Senhor nos propõe. A ira. O Senhor. O Senhor. Nunca. Vai contar. De nem de você. Aquilo que nós. Não podemos fazer. A grande oportunidade. De Deus. Do que nós temos. Para provar. Deus. Quem somos. É quando aparece. A oportunidade. De deixar. De você. Como assim. É no momento. De justificar. É no momento. De eu me acomodar. Em que todo mundo. Justifica. Em que todo mundo. Se acomoda. Em que o Senhor. Me faz diferente. E diz. Eu vou me esforçar. Para melhorar. Aquilo que eu não sou. Eu vou. Tirar. A mentira. E substituir. Pela verdade. E eu vou tirar. A ir. A me substituir. Pelo nome próprio. Virtude. Pelo Espírito. Aquilo que o Senhor. Nos dá. Como presente. Que é justamente. Na hora. Em que todo mundo. Se iria. Não. Se conformeis. Com este mundo. Não use. A justificativa. Do mundo. Você quer. Que o sol. Do casamento. Não use. As normas. Pelo mundo. Sem pessoas. Fariam da mesma forma. Eu pergunto. Como agir. É Jesus. Mesmo. Sendo Jesus. Eu não preciso. Que ele tenha. Se casado. Para que ele. Seja. Por exemplo. Dentro do meu casamento. Porque. O modelo de Cristo. Ele vale. Para todas as circunstâncias. E sempre. Eu pensado. O que Jesus faria. Nesse lugar. Neste momento. Eu tenho que optar. Por aquilo que Jesus faria. Amém? Amém. Eu já vou encerrar. Você percebe. Que nós já mudamos. Três coisas. E se nós mudarmos. Essas três coisas. A nossa casa. Já vai ficar mais bonita. Amém? Amém. Eu quero que a mulher. Faça a mesma mudança. E eu estou sempre. Resumindo. O bom seria. Deus. A cada vez. Um assunto desse. E os assuntos. Renovam. Porque. O assunto. É muito. Para a gente. É muito lindo. Se tratar. E é muito importante. É por isso. Que Deus está. Feliz. Você veio. Veio. Mesmo que não. No seu ponto. Veio representando. Seu ponto. Veio de Deus. Veio melhorado. Independente. Da melhorão. Sabe o que Deus quer. Que nós venhamos melhorar. E ele não. Diz que eu não melhorar. E o outro. Vê como individual. Ele não diz assim. Melhores. O outro melhorar. Como o outro pode. Ficar do jeito que está. Aliás. O outro pode optar. Está piorando. O que nós temos que fazer. É melhorar o lugar que nós estamos. Amém. Igreja. Amém. Porque nada impede. De que nós venhamos melhorar. O que é que nós nos instituímos. O que é que nós tínhamos. Ali na última. Egoísmo. Egoísmo. Temos ainda. Eu tenho aqui. Buscar. O seu próprio. Interesse. É claro que não daria para escrever naquele paninho ali. Buscar o seu próprio interesse. Nós tínhamos que botar aqui o lençol. Para colocar a frase. Então nós colocamos o egoísmo. Mas eu vejo que Paulo. Paulo quando ele define o amor. Ele define de várias formas. Ele define também dizendo assim. O amor se caracteriza por não buscar o seu próprio interesse. E eu quero muita atenção nessa bocatinha. Pois. Nós vamos falar aqui. O último móvel que nós vamos tirar da nossa casa. Nós vamos tirar o móvel chamado egoísmo. O quanto um dos cônjuges. Busca apenas o seu interesse. É normal. Que eu como esposo tenha os meus interesse. É normal que a esposa tenha os meus interesse. É normal que haja diferença. O que mais nós temos visto no mundo. E o mundo não é padrão. O padrão é Cristo. O padrão é a palavra de Deus. É que justificam a separação. Incompatibilidade de gêneros. Isso é. Cada um coloca o seu interesse acima do povo. E não há acordo. E vão acumulando as diferenças. A tal ponto. De passar a ter uma compatibilidade no convívio. O郎 de A SM également em sua etapa. Não há until TV. frei. É. É. É.